Aqui é o finalzinho da Avenida Aero Schmidt, quem sai do aeroporto de Guarulhos e aqui reto interliga Ayrton Senna sentido Mogi das Cruzes, Unaleste, Itacoa, Josano, Uá e a direita para onde nós vamos interliga a mesma Ayrton Senna sentido centro de São Paulo e essa aqui é a ponte estalhada aqui nas mediações de Guarulhos.